Seja bem-vindo, meu amigo. Bom, como é que está? Tudo bom? É uma honra recebê-lo aqui, né? E primeiramente eu queria lhe agradecer aquele vídeo que você fez lá na tua casa que a gente... que você me convidou, né, pra ir lá. Até uma coisa que eu acho que o Clérison não gosta que fale, mas aquele dia eu ofereci até pra ele um cilindro e pra você ter uma ideia, eu achei uma atitude tão nobra da tua parte de você, não, rapaz, nem preciso disso. E esse vídeo me rendeu várias e várias e várias e rende até hoje muitas vendas. E eu, cara, te agradeço de coração que Deus abençoe a tua vida tremendamente. Pessoal, é um prazer estar aqui pra mais um vídeo com vocês. Espero encontrar vocês na Santa Paz. e vamos aqui em mais um vídeo com vocês aqui na CO2 Brasil. Tô de férias, vim passear aqui pro Paraná e vim visitar meu amigo Fabrício. Há uns três anos a gente se conhece? Três, pra quatro anos? Já mais, né, um pouquinho. Mais? Eu não lembro. É, acho que faz uns quatro anos mais ou menos. Ah, pra Goiás... Ah, faz mais. É, uns quatro anos. Faz mais. Faz mais de quatro anos já que a gente se conhece. O Fabrício sempre auxiliou a gente a quem tudo a gente precisou a respeito de cilindros, a respeito de manutenção. E é uma pessoa que entende o que fala, é uma pessoa que sabe o que faz e é profissional no mercado de cilindros esculpa, cilindros respiráveis, ar respirável, em PCP também, cilindros de PCP, conhece bastante. Então é bem legal esse vídeo de hoje. Hoje eu vim aqui pra mim abastecer as minhas caçadoras. Tem essa aqui que é a 9mm, depois eu vou mostrar algumas outras pra vocês. E ele me mostrou o cilindro que eu gostei pra caramba aqui, que olha, eu falei pra vocês, esse aqui tem que fazer parte da minha coleção. Que é um cilindro que... Muito leve de fibra carbono. Ele... Três litros. O que ele me falou é o seguinte, me dá cinco recargas nesse cilindro aqui, ó. Quatrocentos e cinquenta. É claro que ele tem que estar com ar aqui também. Mas cinco recargas garantidos. E a vantagem desse cilindro aqui, pesa três quilos pra você transportar. Então, é um cilindro que te dá bastante recarga. Você pode transportar sossegado. Já vem completar isso aqui, ó. Isso aqui é torneira. E vem aqui com a estação de recarga. A estação foi mudada daquela época daquele vídeo. Lembra que era a mangueirona grossa, nós demos uma aprimorada e colocamos aqui lá. Um microfone, né? Isso. Você pode falar mais do cilindro. Isso. Ele vem aqui já com a estação de recarga, né? Com redução de fluxo. Pra você não abrir os trezentos bar e sair chicoteando essa mangueira pra evitar acidente. Ele tem um manômetro pra você já saber quanto de ar que tem. Esse manômetro não é aquela precisão absoluta, mas é um manômetro de referência, né? Pra você ter uma base. Você já manda bastido? Manda cheio. Já sai daqui. Esse é o diferencial da gente. Sempre manda cheio. Por isso que eu utilizo o serviço sempre do correio. O pessoal pede muito por transportador, mas a transportadora se recusa a levar cheio. E o correio tem o próprio avião deles. Então, se você abrir aqui agora, ó, com a purga fechada, ó. Se você abrir os trezentos bar, ela não vai chicotear. Se não tivesse a redução de fluxo, ela teria esse problema. Então, o cilindro desse aqui hoje, Cleverson, no TED, né, fica a dois mil e duzentos reais, cara. É um preço barato. Muito barato. Barato. Já completo com estação. Já vai com a estação. E o cliente paga mais o frete, logicamente. Esse cilindro aqui, ele tem quantos anos de vida útil? Quinze anos. Quinta fibra de carbono, quinze anos. Quinze anos. Quinze anos. E a fabricação dele é dez de dois mil e vinte. Então, ele é do mês dez de dois mil e trinta e cinco, tem que descartar. Teste hidrostático. Tem cilindros novos, que eu vi até um cliente ver esses dias, que comprou em outro local. E que ainda é no sistema antigo de três em três anos, teste hidrostático. Esses que eu vendo todos, são de cinco em cinco anos, teste hidrostático. Então, você vai comprar os cilindros, você vai fazer dois testes, porque no último já é a época de descartar. Já descartado. Olha, ele vazio aqui, ele pesa dois quilos e cem. Com o ar e com outros acessórios aqui, que ele pesa um pouquinho mais. Mas é muito leve isso aqui, para transportar numa mochila, ou mesmo numa mala pequena. Rapaz, isso aqui é show de bola, não incomoda não. Muito bom esse equipamento aqui. Uma coisa que eu gostaria de ter uma dúvida com você. Esses cilindros de carabinas de PCP, não estou falando só da caçadora, mas de todos. Precisa ser feito teste também? É recomendável. É recomendável de fazer, porque assim, cada cilindro, você tem que seguir a norma do fabricante. Existem hoje já cilindros de 30 anos. Então, a gente fala de 15 anos, mas já existe cilindro de 30 anos, que é da marca Luxfer. Se você for comprar um cilindro desse, que é 30 anos, você vai pagar uns 10, 12 mil reais. Então, o valor... É, eu não compensa financeiramente. Não compensa financeiramente. Mas a base é o que você segue, a recomendação do fabricante. Eu, uma vez, eu fiz um teste hidrostático, um cilindro S80 de mergulho, para um atirador que tinha uma carabina daquelas de competição olímpica, em chutes. Não é, existe mesmo. E vinha escrito já no cilindrinho dela, vida útil, vida tal. Então, vai pela recomendação do fabricante, de quanto e quanto tempo que tem que fazer o teste. lembre-se, pessoal, sempre no cilindro, vai ter duas pressões. Vamos supor que esteja lá, 200 bar e 300 bar. É sempre a menor. Porque é a Press Work, que pode ser PW, que é pressão de trabalho, e a PH, Press Hidrostatic. Eu não sei se você podia traduzir para mim o que está escrito nesse cilindro aí, em termos de, não de inglês para português, mas o que é importante para a gente. M18 passa um e meio. Rosca. 18, 18? M18 passa um e meio, milímetro. Ok. 18 milímetro passa um e meio. GB Lux, foi a marca do fabricante. 0,80 de quilo, que é 800 gramas, seria o peso. O que mais que ele tem aqui, é o tipo do metal dele, o EAM. Deixa eu ver aqui tudo, a numeração, a data dele não está aqui, inclusa ainda, está aqui, 2012. 6 de 2012. Então está aqui, PH 375 bar. Isso aqui é um engenheiro, quando for fazer o teste hidrostático, ele vai ter que colocar 375 bar nele, e a pressão de trabalho dele é 250 bar. Então o resto da... Esse cilindro então... E é um cilindro de arco. Tá, esse cilindro aqui, ele foi feito em 2012, foi escrito em 2006, 2012, a fabricação dele, se fosse seguir o padrão de 5 em 5 anos, teria que ter sido feito o teste hidrostático em 2017. Nunca foi feito o teste de cilindro, é um perigo, tem que ser feito o teste. É interessante fazer, porque só que tem cilindros e tem cilindros, no caso desse cilindro de carbono, se você ver aqui, reteste período máximo 5 anos, está escrito em inglês. Então aqui, período máximo de reteste de 5 em 5 anos. Eu já vi, é raríssimo, mas como a gente trabalha com isso, eu já vi, cilindros que eu testo de 10 em 10 anos. Então, é interessante sempre ver pelo fabricante, tanto esse cilindro de ar, como o próprio tubo. O que dá PCP, é interessante, daí de repente a pessoa pensa, ah, mas é porque o cara quer ganhar dinheiro, porque o cara quer... Pessoal, isso é a última coisa que a gente pensa, o que a gente pensa é a segurança que vai estar aqui, do teu lado, nessa pressão. E quando acontece o acidente, é na hora do transvase, é a hora que estiver enchendo ele, que ele vai pegar se for para estourar. Mas, utilização assim, é recomendável fazer. O teste hidrostático, periodicamente. Cilindro de alumínio, se deu, correto? É alumínio. Cilindro de alumínio, ele não tem uma vida útil determinada. Enquanto ele estiver passando o teste hidrostático, ok. Fibra de carbono, tem descarte. Cilindros de aço, enquanto estiver passando o teste hidrostático, você pode estar utilizando. Cilindros de alumínio, teve antigamente, cilindros S80 de mergulho, que é uma outra área que não é a nossa, uma pré-liga que eles utilizaram, que foi da década de 90 para baixo, você tem que descartar. Porque tem que fazer um teste, além do hidrostático, que é uma sonda ED, e é um teste que é mais caro que o seguinte. Não vale a pena. E queria agradecer a você também por ter trazido essa gama de arma. Pessoal, vocês não tem noção ali, depois ele vai mostrar a mesa ali, que tem ali na frente, o tanto de arma que nós demos tiro hoje, que brincamos. Não, mas deve dar um monte de tiro. É muita coisa. É 9mm, é atira flecha, é... Só tem uma dessas que frita e ovo também, que faz alguma coisa, porque não tem, não tem o que não faça uma caçadora. Não tem, mas faz bastante frito. Lembrando, pessoal, que isso aqui foi elaborado agora, eu elaborei, é... um manual, para você utilizar a cilindro. Muita coisa do que o Clever se perguntou, também está escrito aqui, muita coisa que você precisa saber sobre ar, vale a pena, pessoal, é uma folha. E aqui atrás dessa folha, o que você vai ter? Você vai ter as perguntas frequentes, que são as maiores perguntas, que o pessoal sempre tem em relação, e o laudo da qualidade do ar que foi carregado. E, pessoal, quem enche com um compressorzinho, invista em filtro, pelo amor de Deus, porque não pode deixar entrar muita umidade dentro da arma, que senão, ela tem uma vida útil prematura, desgastada. Acaba com a vida útil, porque a pressão potencializa a erosão tendo umidade. E aqui vem o certificado da fábrica do cilindro. Beleza? Esse é o teste hidrostático do cilindro, que vem lá diretamente da China. Então, aqui, tem essa bancada aqui fora, para a gente, quando faz teste hidrostático, esse tipo de coisa, às vezes precisa fazer um ajuste em torneira, esse tipo de coisa. Tem a bancada aqui também, tem uma máquina lá atrás, que tamboreia cilindro e tal. Aqui tem esse galão de água agora, que eu deixo aqui, para quê? Esses cilindros, pessoal, eles não são submersíveis, não são cilindros de mergulho. Mas, quando eu carrego, eu sempre coloco na água, para ver se não tem vazamento, para sair daqui, 100%. Não pode ter vazamento. Então, aqui temos o estoque, aqui a empresa, aqui tem o ferramental, que a gente utiliza, principalmente, essa área aqui de cá, é uma área específica, feita para mexer com o ar. Então, tem roscas, pessoal, que é tudo fora de padrão. Cada cilindro que vem aqui, que eu não consigo carregar, porque a rosca foi diferente, a gente faz uma peça nova. Então, é mandado fazer, com o metal correto, com, não é uma coisa assim, ah, vou fazer uma peça de alumínio, que é mais barato, e de repente, ele vai lá e explode. Então, é tudo feito. E aqui, eu mostro o ariozinho, né, de alguma, alguns tipos de manômetro, que tem ali, tem alguns fio probo, algumas coisinhas, para a gente poder encher, para o cliente. Eu não revendo, essas peças, sabe? Essas peças, é mais para atender o cliente, que chega aqui, de repente, está com um probleminha, ou o cara não tem dinheiro, para comprar um cilindro, tem a carabina, e esqueceu o fio probo em casa, para poder carregar, a gente dá um jeito aqui, para carregar. Tanto, foi mandado fazer, em todas as medidas, né, o fio probo, esse dia, vem a gun power, não conseguia encher a gun power, desenvolvemos peça, para encher a gun power, então, a gente tenta dar um jeito aí, ter peça suficiente, para poder atender, a todos os clientes, que chegam, de qualquer forma. Aqui, nós temos o cilindro, carro-chefe, da canalha respirável, que é o Deasso. Esse aqui, bagatela, de R$1.750, a vista, por TED, está anunciado, no mercado livre, a R$2.200, no mercado livre, todo mundo sabe, como é que é, né, come, né. Termo de 9 litros, 9 litros, fabricação 2019, novo zero na caixa, esse está R$3.680, e esse aqui, é o de 6.8 litro, é fabricação 2020, ele está custando, R$3.050, esses valores, com estação, completo, carregado, cheio. E quanto você carrega? Então, antigamente, esse poço, tinha água, né, então, aqui, é uma parte embaixo, da terra subterrânea mesmo, com concreto, mais ou menos, dessa grossura aqui, e, para evitar acidentes, para evitar qualquer tipo, de problema, eu desenvolvi, esse material aqui, não é um material, que vai resistir, uma explosão, mas ele é um cano, com costura, e já vai estar, embaixo da terra, então, esse material aqui, ele já vai ajudar, a resistir um pouco, ele vai ajudar, que estoura, e vai ir contendo, lentamente, a explosão, né, caso ocorra. Aqui dentro, tem um cilindro, de 6 litros, desse de aço, cortado, vocês veem, a parede dele, de 6 milímetros, como é que é, um cilindro cortado, 6 milímetros, de parede, e aqui, eu coloco, um cilindrinho pequeno, igual dessas, por exemplo, vem uma arma, igual a sua, assim, que o cara, vem só com cilindrinho, pessoal do Pent, pessoal do Airsoft, a gente pode, colocar aqui dentro, tem esses anéis aqui, é só para não riscar, o cilindro mesmo. Aqui, nós temos um guincho elétrico, né, para caso, fica mais velhinho, né, vai ficando mais velhinho, a gente vai ficando mais preguiçoso, aí eu pego, abaixo o cilindro lá, e aí, 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 pronto, chegou aqui, pega o compressor, né, você vai pegar aqui, os cilindros, a maioria deles, vem até um pouquinho mais para cima aqui, você faz a carga dele, a captação do ar, desse compressor, é na área externa, então, ele tem um cano aqui por dentro, que ele pega o ar lá de fora, esse ar vem de fora, por quê? Porque quando você enche muito o cilindro, esse ambiente aqui, ele aquece, e o ar quente, ele vai dar um volume maior no cilindro, então, ele já vai encher os 300, esse cilindro, esse aqui é 314,5 bar, então, eu meto lá nele uns 330 já, porque quando ele abaixar a temperatura dele, ele vai cair para uns 310 mais ou menos, quando você compra o cilindro, eu venho e completo a carga para você, então, o que que eu faço? Se ficar muito quente, é que ele vai encher mais rápido o cilindro, mas vai baixar mais a pressão, então, eu pego sempre um ar renovado, né, e é um cilindro, é um compressor, que é sempre feito manutenção, troca de filtro, tudo está levando um ar respirável, para dentro da tua carabina, vai fazer, é como se colocasse um óleo, dentro do teu carro, o melhor óleo que existe, é o que você pode colocar de melhor, se você for com uma bomba manual, eu sugiro, seria como se fosse um óleo queimado, mas poxa, não tenho como, investe em filtro, investe em filtro, o segredo é filtro, esse é um cilindro de aço, a gente brinca lá, dá uns tirinhos nele, o que que acontece, está vendo que ele é um aço carbono, ele não é aço inox, então, se você encher com uma bomba manual, que passe água, mesma coisa com o compressor, se eu nunca trocar o filtro dele, uma hora ele vai saturar, e ele vai encher, e vai começar a passar umidade, a umidade, a umidade, cria, essas corrosões aqui ó, então isso aqui, quando a gente faz o teste hidrostático, o tamboreador que é utilizado, que eu e mais uma empresa, temos no país, que eu tenha conhecimento, a gente raspa por dentro isso aqui, então sai, não novo, porque se já fez uma erosão, não tem como essa erosão voltar, mas ele, ele pega e limpa melhor, você enchendo com um ar respirável, mas você não tem onde encher com ar respirável, então você pega, investe em filtro, se você tem aqueles compressorzinhos, Yang Heng, Moto 1000, essas outras marcas, invista em filtro, bomba, filtro, porque vai corroer menos, e a tua arma lá por dentro, nenhuma arma é feita em aço inox por dentro, então todas tem essa potencialização de corrosão, e também gostaria de mostrar, o que que é um cilindro de fibra de carbono, então pessoal, você que olha lá, eu comprei um compressorzinho da China, e eu comprei um cilindro de fibra de carbono, eu não vou jogar fora quando der esses 15 anos, eu vou ficar com esse cilindro para sempre, olha a grossura do cilindro, que é de alumínio por dentro, fica um cilindro de fibra de carbono, e essa é a fibra de carbono, a fibra de carbono que está aqui, é fibra de carbono, é como se fosse uma lã de vidro, só que ela é em carbono, isso aqui tem vida útil, ela é algo resistente, a expansão da pressão, até uma determinada vida útil, ela pega, ela vence, ela já perde esse poder de elasticidade, de retenção, desse envelopamento que é feito com alumínio, aí ela fica... Ela fica encamisada no alumínio? Isso, ela tem um pedaço... É uma ampola, isso aqui é como se fosse uma ampola de alumínio, você tem um cilindro de alumínio, e um revestimento de fibra de carbono, e depois você tem a resina que vai em cima, para proteger a fibra de carbono, depois vem algumas pessoas que pintam, no caso, então aqui, essa fibra de carbono, se você pegar aqui, um furador aqui, se você pegar, aqui, se você for, 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 você fura a fibra de carbono, entendeu? Então ela não tem um poder igual o aço, se você pegar uma chapa de aço daquela ali, você fura a broca, você não consegue furar um cilindro daquele ali, agora o poder da fibra, do fibra de carbono, é a resistência elástica dele, ele é forte, só que ele tem a vida útil dele, que o fabricante determinou, o fabricante faz testes exaustivos, até ele descobrir a vida útil do cilindro, então se ele falar que é 20 anos de vida útil, pessoal, tem muita gente aplicando o golpe aí, de revalidação de cilindro, se o cilindro é 15 anos de vida útil, é 15 anos de vida útil, joga fora, tem pessoal que faz adesivo, como se fosse da própria marca, falando que a marca revalidou para mais tantos anos, isso não existe, então, essa estrutura da empresa, que a gente faz a recarga, manutenção, fazemos testes de torneira, tal, todo cilindro que sai daqui, ele é cadastrado, todo cilindro, toda venda, toda recarga que é feita aqui, é cadastrado, então, todo, para poder dar a garantia de um ano, então, aqui, pessoal, você tem algum cadastro, algum cliente de mais de 10 anos? eu tenho 11 anos de empresa, eu tenho, quer ver, a primeira carga aqui, se eu for ver, tem aqui, adverso, garantias, nota fiscais, nota fiscal de todo o cilindro que entrou, eu tenho, então, é tudo legalizado, é tudo feito com, toda, conforme a lei manda, né, primeiro cliente, foi o Perse, que era um amigo meu, cilindro e mergulho, foram três recargas, no dia 28 do 10 do 10 às 6 horas da tarde, a entrega foi feita no ato, foi feita recarga mais lavagem, o pagamento não foi cobrado, foi ele que, inclusive, me customizou totalmente esse compressor, aqui o telefone, e-mail, endereço, a cor do cilindro, quando retirou, quem fez o serviço, aonde foi, tudo mais, então, eu tenho tudo isso aqui, até o Cleverson hoje vai ser cadastrado, aqui o cilindro dele, tudo, 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 então, essa é uma garantia, que você tem, né, de qualquer cliente, ah, poxa, mas aquele dia, você carregou, não, não, eu venho aqui, eu puxo teu nome, eu sei tudo, é rastreado, tudo é rastreado, então, pessoal, hoje, com o privilégio, de ter o Cleverson da CO2 Brasil, falo, privilégio mesmo, né, é um cara que me ajudou bastante, me ajuda, pessoal, vocês não tem noção do que é, assim, ó, Sandra que recomendou, que é a esposa dele, quero agradecer a Sandra também, a Sandra recomendou que você tem cilindro, pô, vi aquele vídeo você com o Cleverson, o pessoal pega até confiança na gente, isso, eu sou muito grato, e ele trouxe os brinquedinhos aqui, né, aí, essa aqui, seria mais bonita até ele apresentando, mas ele já acho que já cansou de apresentar os brinquedos dele, essa é a 9mm, né, então, eu queria dar um tiro com cada uma, né, para vocês verem, pessoal, aqui tem, tudo é a técnica, né, o jeito, ele estava me explicando, que tem pessoal que acaba achando, às vezes, que é duro, mas aqui é o jeito de se engatilhar ela, né, tem trava de segurança, que é o primeiro estágio, e aqui, o segundo, sem morrer, sem fazer força, deixa eu ver desse lado aqui, esse chumbo é fabricação nossa, viu, olha o tipo do chumbo do cara, né, no formato original, né, voltou, abaixou, e aí, não tem como uma pessoa não se divertir fazendo isso, cara, manda outra aí, não tem como você não se divertir, então, essa aqui é a 9mm, né, agora vai ter aqui, essa é a pistola, essa é a pistola, que é a 5 e, essa é a 5.5, mesmo sistema, né, para engatilhar, vamos até deixar o chumbo de lado, colocar o dedo aqui na frente do guarda-mato, empurrar, ela tem um estágio, eu já gosto de um negócio mais bruto, sabe, eu tenho uma 1000 ali, ela tem o modo A, B e C, ou B ou C, eu não uso, então, vamos lá, voltou, abaixou, nossa, parece uma mini-user, você está entrando tipo um guerrilheiro, cara, muito toque, olha, muito toque, muito toque, levinha, né, muito leve, isso aqui, parece aquelas armas de paraquidista, né, que o cara leva assim, o cara entra no elevador, ele entra em qualquer lugar, né, coloca o 6.35 aí, tira o cano e coloca o 6.35, desse aqui? É, só desroscar o cano aí, não, aqui, né, que desroscar o cano em cima, no cinto, no supressor, no supressor, é, um leigo fazendo isso pela primeira vez, então, vamos lá, tirei aqui, esse é o cano? Não, o outro, o 6.35 que é esse aí, tá brincando, só encaixar, é, agora, agora já não é mais uma pistola, linha, né, não, agora ela cresceu, pessoal, o que eu acho assim, que eu admiro, a gente tá brincando, mas eu admiro do Clevers, é a questão da versatilidade, isso, da caçadora, ela é uma arma multifuncional, você faz o que você quer, você faz o que você quer, você faz o que você quer, atira a flecha, tá atirando flecha ali, pessoal, é sensacional, vamos lá, com chumbinho na mão, eu vou tentar engatilhar, vamos ver, e vai, não precisei usar toda a força da mão, só dois dedos, é o jeito, tudo é o jeito, isso me fez lembrar, a gente trabalhava há muitos anos, na Rua do Paraná, na Randon, e a gente brincava, ele ergueu o caminhão atrás, sem o rodado, entrava pesada nova, não conseguia acreditar naquilo, e era o jeito, era o jeito de levantar, então aqui o cara, às vezes se esforça, é só colocar o dedo na frente, 635, vamos lá daqui então, nossa, não faz nenhum barulho, não, é incrível, uma coisa para o mundo, e temos mais a, essa é a caçadora a mais, a caçadora a mais, que tem um pequeno cano, de quantos polegadas, essa é 27 polegadas, 27 polegadas, meu Deus do céu, lembrando pessoal, que todos os cilindros aqui, não estão cheios até o talo, né, opa, essa pesou um pouquinho mais, é porque eu coloquei, muita pressão na mola, né, essa está forte, vai ficar duro até, para disparar, pessoal, vocês precisam ver, o cara mexendo nisso aqui, eu perguntei para ele, se ele brincava com o Lego, quando era criança, que é muito impressionante, está duro, vamos puxar, o cara parece que é mais forte, do que as outras, impressionante, olha o tamanho, pessoal, o que eu gostaria de agradecer, a visita, do Clevers aqui, ele ter trazido, todo esse, arsenal, né, para poder, a gente se descontrair, conhecer, brincar, ele vir, fazer a visita aí, na empresa, vamos carregar, todos esses cilindros aqui, pessoal, recomendo, totalmente, olha a versatilidade, aqui, olha, se você colocar o 635, coloca aí, tira esse cano aí, você pode tirar esse, colocar o 635, tira esse cano aí, coloca o 635 aí, olha aí, pessoal, isso que impressiona, na caçadora, tira o 635 aí, esse é o 5.5, tira o 5.5, então, se eu comprar uma caçadora, eu posso atirar flecha, posso pescar, pode, posso atirar com 9mm, posso atirar com 635, posso atirar com 5.5, isso. Pessoal, lembrando que isso aqui, é um alumínio, com acabamento, qual que é esse aqui, aquele que está naquela outra, pequena ali, essa aí, é a 635. Eu não gosto de ir fechando o BPE, perdão, vamos tirar esse aqui, além do conforto, pessoal, de você dar um tiro, é muito confortável. Essa aí é levinha, Carla? Cara, ela encaixa, não sei, a arma foi feita assim, para você colocar mesmo, e você, você desce a arma, algo, ao que que é versatilidade, meu Deus, será que é intercambiável? Não, não, agora, quantas ferramentas foi utilizada, chave 10, chave 5, chave Torx, nada, é que essa aí, ela estava regulada para aquela outra, né, mas pode, pode deixar, pode deixar, pode deixar, pode pegar o 635, chumbo de fabricação própria, Ah, esse 635 tem a minha fabricação nossa, coloca para estourar já, não vê, não está travado? Para cá ou para lá? É, destravou, aí, para baixo destrava, aí, aí, é questão de pegar o macete, né, que eu mesmo travei do outro lado, uma hora prendo, então ela pode colocar o chumbo do lado invertido, né, ela atira também, está brincando, não vou fazer isso, não vou fazer isso, é mal, vou puxar com força o dedo, vamos ver lá, vamos ver se acerta essa lata nescal, e acertou a lata nescal, olha aí, pessoal, muito obrigado pela companhia, pessoal, eu que estou no CO2 Brasil, e o Cleverson que está no canal da Canalia Respirável, queria agradecer demais a visita do Cleverson, foi um prazer imenso, imenso, só tenho que agradecer, e cara, muito obrigado, não sei nem como retribuir, tudo o que você sempre fez por mim, muito obrigado, Deus abençoe. O que é isso? Tamo junto. Valeu meu irmão, obrigado. E aí galerinha, chegamos ao final do vídeo, estamos aqui fazendo uma propaganda básica aqui, ó, obrigado. Cilindro, 3 litros, de fibra de carbono, 2.200 reais, e com a estação de recarga, e com a estação de recarga, essa estação de recarga aqui, eu conheço como restringida, é isso? É redução de fluxo. Redução de fluxo, então essa aqui com redução de fluxo, entrega em qualquer lugar do Brasil, já vai abastecido, e vai numa caixinha bacana, sem risco nenhum, vai com seguro também, né? A vantagem desse cilindro aqui, pessoal, muito leve, muito leve mesmo, vale a pena ter um cilindro leve, igual a esse aqui. Passa, né? A pessoa que mata é o ideal. É o ideal. Dá até para colocar numa mochila, e se colocar uma mangueira maior, já pode acoplar direto na água, já fica como pulmão. Faz um remonte. É o remonte que chama, né? E você, Fabílio, você achou da piscitica aqui? Poxa, não tem nem o que falar, né? Essa aqui, eu acho que é o xodó tua, né? Essa é a minha xodó. Coisa linda, né? Cara, eu para mim, todas, todas, essa aqui me lembra assim, como se fosse um, você está na guerra, só um cara, como se fosse um paraquedista descendo, porque você sabe que a arma do paraquedista, ela é sempre menor. Então, muitas armas são mais compactas, né? Cara, a empunhadura dela, o jeito, ela é tática, ela parece assim, uma arma de combate, uma arma militar, assim, precisão, força, ela no 635, cara, não precisa mais, não precisa colocar o 9mm nela. Não, não precisa não. e uma coisa que eu queria destacar, fui carregar tudo, nós brincamos ali, fui carregar, eu acho que não chegou a dar 4 minutos, nem 3 minutos, para completar todas as armas, autonomia, todas as armas. Elas são muito econômicas, nossas armas. São muito econômicas. Isso me impressionou. Impressionou mesmo. São muito econômicas, e fortes, graças a Deus. pancada, isso é para derrubar a bicharada mesmo. Eu que tenho uma Gama Coyote, essa aqui, desse tamanhinho, pequenininha, equivale a Gama Coyote. E potência em Jaule, sendo que você tem uma arma muito mais compacta, poxa, não tem nem o que falar. O Fabrício, ele é de Curitiba, ele faz abastecimento, o reabastecimento que se chama? É, a recarga de cilindros, a recarga de cilindros, o cilindro estátil, para toda a região aqui de Curitiba, a região metropolitana. Então, se vocês precisarem fazer uma recarga de cilindros cuba, ou cilindro, qualquer tipo de cilindro de ar respirável. É ar respirável, para bombeiro, para bombeiro, para o PR e tudo. Então, podem entrar em contato com ele, a gente vai deixar o telefone aqui na descrição do vídeo, vocês podem entrar em contato com ele, gente finíssima, pode ligar, que não vai ter problema algum, tá? e bola para frente, estamos juntos. Obrigado, Deus abençoe, muito obrigado, e aí, tua presença. Valeu, pessoal, obrigado. e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto